Meu Pai Amigo fiel Tua bondade é Tão vasta como o céu Eu me assombro Ao constatar Que apesar de tão grandioso Bem ao meu lado Tu estás Tua graça Hoje me alcançou Teu amor É o mistério Eu sei De joelhos Eu te adorarei Pois Tua graça Hoje me alcançou Eu te adorarei Eu te adorarei Paciente mestre Meu Deus Meu Rei És o autor De toda A benção Que ganhei Que posso dar-te E o que dizer Não tenho nada Nada pra ofertar-te Mas meu louvor Eu te adorarei Tua graça Tua graça Hoje me alcançou Teu amor É o mistério É o mistério Eu sei De joelhos Eu te adorarei Pois Tua graça Hoje me alcançou Tua graça Hoje me alcançou Hoje me alcançou